Música Vizésia Ei, olá, como vai indo? Ah, caramba, você é a Vizésia! Tenho que dar uma voz importante pra ela então Minha voz, clássica voz de mulher, não tem jeito Haha, hum, acho que sou Já vi todos os seus filmes A Aina adora seus filmes Max tem uma baita queda por você Já vi todos os seus filmes Ah, nossa, um fã, qual o seu favorito? A espada de... A espada de lá de cima A espada de lá de cima Tava no telhado, as crianças tavam brincando E caiu lá Aquele anúncio do Tencard que passa Tarde à noite Eu vou botar aqui a espada lá de cima Ah, tipo, esse sempre é a resposta Certa, né? Também foi muito legal filmar esse E não, desculpe Não posso falar sobre as próximas filmagens Nem porque estou indo para a amnésia Meu agente te mataria se eu contasse Ah, foi ótimo falar com você Pode me dar um autógrafo? Ah, vou incomodar ela Foi mal falar com você, é isso aí Sim, também adorei te conhecer E fique de olho no meu próximo filme Claro, você é muito simpática Muito... Mas é muito legal quando você conhece Alguém que você respeita Essa pessoa não é um otário Nesse caso, otária Ela é muito gente boa Gostei dela Moça querida, moça... Não consigo passar por... Ah, tá fechado Tá vermelho o chão Ali tá vermelho também Aqui tá vermelho Não dá pra passar por aqui É, não dá Porque tá vermelho, é isso Ah, tendo um bom voo, Delícia Como posso ajudar? Ah... Eu só conheço de aeronave Olha o quanto o seu coração mandar Ok No problem É isso mesmo Enfim, é hipocrisia Exatamente, gente Enfim, é hipocrisia Aqui tem algum indicativo na porta Tipo, navegação Isso aqui é a área de construção Sei lá, é Indicativo nas portas Você Você é a octilana Hum, não são permitidos passageiros aqui Essas máquinas são estáveis Por favor, não toquem nada Como isso funciona? Alguns puristas dirão que Com um capitão de verdade No timão A aeronave não precisa de motores E claro, uma boa timoneira Sabe como tirar proveito Dos ventos térmicos E alíseos, mano Eu sei que alíseos, mano Mas não dá pra confiar só nisso, né? É necessário pousar com precisão Perto de um mastro de ancoragem De preferência do seu destino E se, digamos Houver um vendaval vindo... Pudas Pudas Não quero saber Tô cagando pro seu emprego Tô cagando Aqui é navegação Você é importante? Você é o que mal? Oh, desculpe Sem querer ser mal educado Embora eu seja o que mal Mas eu não posso ficar conversando Com passageiros Tome esse... Ai Tenho que traçar uma rota Para a capitã Onde está aquela carta mesmo E essa capitã é inútil Nossa, como você é mal, cara Que mal Maluco Esse cara é mal, velho Ele de maldade Hoje ele dá biotônico fontura Para mendigo É isso que esse cara faz Olha o Rufi aí Hum, a minha cabeça E meu estômago Acho que vou vomitar Olhe para o horizonte Não beba leite Melhoras Olhe para o horizonte Horizonte? Que horizonte? Só tem céu e ilhas Caramba Não beba leite É meio tarde para isso Ah Vim, no meu pé, velho Melhoras Valeu É só isso Olá, moço formoso Empresária É uma moça, na verdade Olá, você está indo para amnésia negócios? É... A lazer Ah, fiquei com inveja Viajar a lazer Quando consigo tirar as férias Adoro apreciar um bom livro E uma cheia Adoro um livro nesse jogo Impressionante É... Não gosto de viajar? Conte mais sobre o seu trabalho Ah, eu trabalho na explotação Foda-se Esse é o Tarlay Esse eu preciso dar uma voz, né? Mano, é muito personagem Não dá para dar voz para todo mundo Os caras estão achando que eu sou a porra do Guilherme Briggs? Não dá não, velho Tem jeito não Olá, senta aqui um minuto, cara Colega viajante Estou morrendo de tédio Se eu pelo menos pudesse levantar e dar uma caminhada Droga de perna O que houve com a sua perna, cara? Foi um acidente infeliz Eu estava surfando bem Tentando aprender a surfar, na verdade Aí na primeira vez que eu fui sozinha Ah, você é uma mulher? Sozinha? Para O rio se laram Desculpa, é uma pastilha Colidi com o Recife de Corais Foi bem vergonhoso Ainda quase me afoguei Mas o constrangimento foi a pior parte E obviamente não posso trabalhar no livro desse jeito Mais um livro Você ainda pode escrever? É, bem, eu posso escrever O problema é que eu não sei sobre o que escrever, entende? Sou uma escritora de viagens Estava trabalhando em um guia turístico do arquipélago Esse era o motivo de UTI da Dennis em primeiro lugar Mas comecei com um pé errado, por assim dizer Eu posso te ajudar Ajudar? Eu agradeceria Mas como? Você é escritor? Mesmo se fosse? Não é ético, não é? Eu devo escrever minhas próximas impressões Verdadeiras dos lugares que visto Que visto, que visto Ela veste a cidade Essa é a realidade É isso aí Tarlay é tão grande Que quando muda o seu lado de bolso Tem trocado de DDD Verdade Bem, boa sorte Eu faço os vídeos pra você Não, foda-se Boa sorte Boa sorte E aí, seu moço Ah, você está aí Nosso passageiro de Dennis, é? É, ó, capitã Minha capitã Ah, não sei não Ela foi muito otária Não, sou eu É isso Bom, está vendo aquele contorno borrado lá na frente? Aquelas são as marrilhas? Aquilo? Bem borrado Aquilo? Sim, eu sei Tem muita fumaça Não tenho ideia do que está acontecendo lá Mas a visibilidade está péssima hoje Quando entrarmos naquela enorme nuvem ali na frente Não veremos nada Isso significa que teremos que confiar no nosso cronômetro E na precisão vai cair Senhor, mete o caolho Ih, onde será que ele está? Bem, não importa, Delícia Traga minha carta de navegação Sim, senhora Não sou um senhor Encontre o Kemal O oficial de navegação Anda logo, marinheiro de água doce Ela tem uma cara muito simpática quando fica calma Ainda dá para perceber que é o capeta em forma de mulher Será que ele ficava mesmo? O Kemal O Kemal era para baixo Não, o Kemal era para cá, né? O Kemal era lá em cima Eu estou muito louco É, o Kemal é aqui, ó E aí, Kemal, meu filho Desculpe Mas não posso ficar conversando com passageiros A capitão precisa Que eu me concentre Em traçar a rota Vou te dar uma facada É, a capitão precisa da carta agora mesmo Que droga Já estava precisando Tá bem, tá bem Só um segundo Deve estar Ah, onde eu coloquei? Desculpe, não estou no meu melhor dia Que mal, velho Não devia ter deixado a Oclana Me convencer de passar a noite Nas Cirocos Muito nome, velho Minha cabeça está me matando Grande Cirocos Sempre dói a cabeça Quando você passa um tempo nas Cirocos Ei, será que você pode me trazer um café Puro? O mais forte que puder fazer É na cozinha Por favor É, vou trazer um café, mano Foda-se Saúde Cara, é otário Mas eu vou fazer um café para ele Um café maroto Assim talvez eu libere a cozinha, né? É uma aspecto de cozinha aqui Acho que eu consegui descer Nossa, mano Essa parte aqui tinha Acho que eu não vim aqui para cá ainda, né? Bom dia, passageiro Não devemos ficar No convés inferior Mas tá, passageiro não deveria Tem uma vida e um ponto ali no Bom Dia Eu sou burro Desculpa Ah... Só queria dar uma olhada É isso Ele puxou uma faca, mano Eu jurei que ele tinha puxado uma faca, velho Ele puxou o... O bagulho ali O breguenite dele ali O cachimbo, mano Eu achei que ele tinha puxado uma faca Vai ficar aqui embaixo mesmo, arrombado Bem, considerando que tudo parece estar em ordem Acho que não há problema Se você ficar ali É... Qual é a sua história? História? Eu sou o oficial Na boa aeronave em Narhal Essa é a minha história foda Toda Foda, mas sem querer Ah, deixa nisso É, o que você faz, Narhal? Eu sou o primeiro oficial Braço direito na capitã E repasso as ordens dela Para a tripulação O que eu tô querendo deganar? Eu troco o papel higiênico dela O que às vezes significa verificar Se a carga está em perfeito acordo com a papelada E há uma pequena diferença Que está me deixando com uma dor terrível Será que eu posso ajudar? Ah, eu não estava pedindo ajuda Desculpe Foi a impressão que eu passei Seria uma violação inadmissível das normas marítimas Nenhum passageiro deve precisar passar por isso Mas caso esteja se perguntando Esse é de fato outro motivo De eu estar agitado com o passageiro No compartimento de cargas Estão faltando algumas maçãs E uns pacotes de águas secas Parece que alguém está faminto É... Deixa eu virar alguma coisa e te aviso Beleza Tem que achar alguém que está vagabundeando E roubando os bagulhos Só pode ser o Max infiltrado Só pode E aí, tudo bom? Esse é o clandestino Ei, caramba Nossa, cara Você quase me matou de susto Achei que era aquele oficial engomadinho Caralho, acertei na voz Se ele me pegar, já era Ah, quem é você? Eu sou um viajante alternativo Estou pensando que... Nossa, você é o clandestino? Nem imaginei pelo seu nome Eu não tinha... Eu não tinha pançóis suficientes Como alguém consegue uma passagem Sem um monte de dinheiro? Ah, prestando serviços para o mestre do Jorge Generoso? Sei lá, justo, mano Tanto faz Me esgueirei pela estação em Dênis Até que vi uma oportunidade Aí entrei em um barril de maçãs E esperei até eles A soltarem A rolarem até aqui Nunca fiquei tão tonto na minha vida Melhor avisar o oficial Então, qual é o plano? Sair correndo assim que chegarmos em Uminésia Passar um tempo lá Explorar Viver grandes aventuras E se eu contar para o oficial? Por favor, cara Não faz isso Me jogariam no convés Você quer que eu morra lá de baixo? Lá de baixo? Lá de cima ou lá de baixo? A espada lá de baixo agora Não acho que fariam isso Você assistiu Piratas do Arquipélago muitas vezes Ah... Não acho que fariam isso É bem, se quiser testar minha hipótese Porque você não vai clandestinamente na próxima vez Parça Chefia Aí, quando chegarmos na Uminésia Eu vou só pular fora Quando não tiver ninguém olhando Curtir minhas aventuras Lá e seguir em frente Quando estiver entendiado É a vida grande e linda demais Para viver uma ilha só Camarada Chefia Parça Essa é a vida que eu escolhi Parça Venha me visitar em Uminésia algum dia Cara, esse maluco vai ser importante, velho Eu não vou dedurar ele não, velho Eu acho que esse maluco vai ser... Não sei Não sei Eu acho que esse cara... Que isso? Abacate ampliador Rapaz, agora eu roubei que nem ele, velho Essas delícias cremosas fazem as melhores saladas Adicione 50 de PT A um atributo aleatório com menos de 500 de PT Entendi Show Sai daqui Você vai atrair a atenção do oficial Cara, na real, eu acabei de roubar um negócio na sua frente Tem mais item pra cá? Eu sou muito ladrão Muito ladrão Eu sou bandido Eu sou caloteiro Esse aqui é item também Pô, igual aquela lá Mas não dá pra abrir Esse aqui não dá pra abrir Tô apertando tudo aqui, mano Vai que tem outro aqui, velho Mano, roubei um abacate, velho Roubei o abacate e saí correndo, velho Pô, eu entrego? O cara não entrego, velho Pior que eu acho que ele não vai me dar nada se eu entregar, tá ligado? Eu acho que esse NPC pode ter alguma utilidade lá na frente, mano Eu não vou entregar ele não, velho Eu roubei, agora a gente tá junto nessa via de creme É o creme, é nóis Alguma coisa pra cá? Ah, essas portas não abriram Tem essa aqui, né? Era a cozinha mesmo É a Evangeline, grande Evangeline Ah, Evangeline é uma jogadora? É uma jogadora Esse é o subchefe Chalotas Onde estão aquelas chalotas? O navegador precisa de café forte Ah, aquele fanático por café forte de novo, não Ali, pega aquela caneca Café forte Ok Se avisa, amigo, é Quando ele estiver com uma dose de cafeína Fuja correndo de lá Ele vai ficar super agitado É, boa sorte com as chalotas É, vamos ver Esse é o chefe É... Ah, não Não me diga que está na hora do almoço E ainda temos que terminar o ensopado de algas Ah, o cheiro tá delicioso, irmão Ah, vai ser delicioso Prometo É uma receita da minha mãe Exatamente como ela faz Ali Sopadíssimo Mão de pratinho Topzeira Aparelho aqui invisível Bonito também Já tem item pra cá, né? Deixa eu ter que fuçar mais os locais Vai que eu roubo alguma coisa aqui também Roubo não O item não é deles É o nosso item Nosso item Vamos lá Vamos lá entregar o cafezinho Eu virei garçom aqui, tá ligado? Tomei o café, meu filho Você entregou o café forte Ah, que bom Aí está Não agradeço a mim Agora aquela carta Sim A carta Ah, sim, sim, sim Está aqui Agora Viramos 15 graus aqui Depois 5 para o leste Aí isso chegamos aqui Depois passamos pela Dessa referência Aí, bom Estamos em amnésia, sacou? Dá pra ver Ah, tá Eu também Beleza Então, aqui está a nossa rota para o ponto Foi fácil, tá vendo? Só precisa de um pouco de cafeína Só um pouquinho Talvez muito Desculpe, mas tenho que levar a carta Você acha? Bem, talvez a carta Sim, aqui Pode levar Levar a carta Sim, sim Sim, tchau É isso, tchau Sim, sim, sim Tchau, tchau Sim, sim, sim Tchau, tchau Mano, esse cara é exatamente a minha cabeça Quando eu tento dormir, mano Eu deito na cama pra dormir, mano Esses dias eu juro pra vocês, velho Eu joguei uma partida inteira de Valorant na cama, velho Meu cérebro, ele funciona com a beleza à noite Durante o dia eu morro de sono Mas quando eu deito pra dormir, meu amigo Ele tá, ah, 200 por hora Finalmente, deixe-me ver Você entregou a carta de navegação Leste, depois nordeste Como eu imaginava E esse é o curso direto Agora é só uma questão de tempo Obrigado, Delícia Me avisa quando quiser desembarcar Cara, eu jurei que isso aqui ia cair, tá ligado? Ia dar uma tragédia grande Eu jurei, jurei, sério mesmo Abriu alguma coisa, ó Não consigo entrar aqui Tem que fazer a quest pra alguém, né, velho Tem que fazer a quest pra alguém Pra liberar esses espaços Tá lendo Beleza, não tem nada Pior que eu acho que eu recusei todas as quests, né, velho Que é foda Talvez se eu entregasse o cara Eu tivesse acesso a essa área Mas eu acho que não Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Não, ninguém entrou no meu quarto Vamos falar com a moça ali de novo Ok Hum, então tipo Amanhã eu faria uma filmagem local Então será que eu posso descansar no meu quarto particular? Credo Você foi tão legal da outra vez Agora tá sendo tua otária Praqueta, né Aí de boa É de boa É, não tá lá porque eu ignorei as quests Certeza, certeza É isso mesmo Então eu pedi pra descer É isso mesmo O cara quer se apressar E tomou no rabo Mas certeza que essas quests são tipo Monhaca, tá ligado? Acho que o Pilk é a melhor coisa Que eu posso conseguir aqui Vem, passageiro Está pronto pra desembarcar? Sim, vamos pousar Só um minutinho Preciso fazer uma coisinha Não, vambora Pois bem Vá buscar as suas coisas Vamos encorar em um minuto Corre, moleque safado Talvez eu use a North Hall outra vez, né Tem mais ilhas pra poder visitar Não tá susto Nanga, atracamos em Nanga Todos os passageiros com destino a Nanga Por favor, desembarquem pra Nanga Olha lá Olha a Nanga como é que é Nanga, boas-vindas à Omnésia Ok Boas-vindas às My Hillers, Capitã Obrigado Sempre me sinto em casa em Nanga Espero muito que sim, Adjotrai Receio que será uma longa estadia Por quê? Tenho 20 caixas de sal marinho para descarregar Depois vou pegar uma remessa de frutas a partir de Kizilwa Infelizmente, isso não será possível, velho amiga O vulcão Anak entrou em erupção Aquele velho vulcão, mas Pensei que estava adormecido Estava, mas despertou Os velhos estão soprando as cinzas Os ventos, na verdade, os velhos Reunimos os idosos para soprar as cinzas Sem transidata os ventos lá Do vulcão para a direção de Kizilwa A fumaça está tão densa Que estamos desviando todos os tráfegos Para Denis É muito perigoso voar naquela direção Que azar Sinto muito, Adjotrai Você será a primeira a saber Quando as rotas estiverem liberadas Sugiro que você e sua tripulação Encontre em algum lugar para descansar Pode demorar um pouco Bom, agora você já sabe da novidade Estamos presos aqui Até aquele vulcão se acalmar Já que nós não temos outra opção Vamos tentar aproveitar Senhor Médio Caolho, com licença Sim, Capitã Por que a senhora me tome a voz? Tripulação e oficiais Permissão para descansar Até recebermos novas ordens Cambada É isso aí Vou coçar o saco Bem, Delícia Aproveite o Vinésio, eu acho Então... Então, para onde pretendi? Estou procurando um homem chamado Rauiri Quero ir para o dojo Um homem chamado Rauiri Hum... O mestre do dojo de Mokupune? É... Por que? Estou aprimorando minhas habilidades de treinador Sofia falou para eu encontrar Rauiri Com a sorte Vou ficar aqui por um tempo Ok E aí, bonde na cueca, caralho E aí, bonde na cueca, caralho Uh... Olha o tio Chico Tio Chambi está com a cuequinha Aqui não dá para passar? Não dá Vamos entrar na cidade E aí, bonde na cueca, caralho E aí, bonde na cueca, caralho E aí, bonde na cueca, caralho